Foi registrado na manhã dessa segunda-feira um acidente de trânsito com vítima fatal. Morreu Iago de Campi de Oliveira, de 31 anos. Ele acabou saindo de uma estrada vicinal, aqui próximo ao Capim Branco, do município de Anastácio, nas proximidades da BR-262. A gente vê ali o carro que ele estava, é um Fiesta branco. Ele acabou saindo da estrada vicinal, quebrou a cerca de proteção do lado da estrada e bateu naquela árvore frontalmente, no momento que houve constado este óbito. Estamos aqui neste momento, o Corpo de Bombeiros está aqui no local, preservando para a perícia científica chegar até aqui. A mãe do rapaz, do Iago, está aqui, a gente conversou com ela, ela está muito abalada para preservar a mãe. A gente não gravou a entrevista com ela, mas ela está muito abalada com este acidente. Este acidente, a possibilidade de ter acontecido durante a madrugada desta segunda-feira, e somente hoje pela manhã um campineiro estava passando aqui e viu o carro batido quando constatou, ligando para o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e constatou o óbito da vítima. Novamente trazendo, infelizmente, a morte de Iago de Campo de Oliveira, de 31 anos, vítima fatal dessa saída de pista, dessa saída da estrada vicinal, aqui próximo ao Capim Branco, no município de Anastácio. Ronald Regis, com imagens de João Eric, para o Jornal Pantaneiro.